Já pensei em dar-te uma flor Com um bilhete Mas nem sei o que escrever Vens jogar comigo um jogo Eu por ti e tu por mim Fecha os olhos e adivinha Quanto é que eu gosto de ti Gosto de ti desde aqui até à lua Gosto de ti desde a lua até aqui Gosto de ti simplesmente porque gosto É tão bom viver assim